Opa, Ricardo Sander aqui do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba e também do canal do YouTube Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar para você sobre uma coisa que é o conhecimento versus habilidade. Qual a diferença entre essas duas coisas que a gente bate muito na tecla aqui para os nossos alunos e para os pais do nosso estúdio. Antes, não se esqueça, tá bom? Deixe seu like, seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo aqui no canal, se inscreve aqui no canal do Centro Suzuki em Dayatuba, tá bom? Ou nesse canal que você está assistindo aqui. Compartilha, comenta aqui embaixo, deixe seu comentário. Compartilha esse vídeo se fizer sentido. E aqui nós temos vários outros vídeos sobre a metodologia, a filosofia Suzuki. Você pode conhecer muito mais através desses vídeos que eu estou gravando. Bom, o que você quer dizer, Ricardo, quando você fala conhecimento não é habilidade? Ou conhecimento versus habilidade? Quer dizer o quê? Que você conhece uma coisa, quando você sabe aquilo, não quer dizer que você tenha a habilidade de fazer. Então você, quando você aprende uma coisa, você adquiriu o conhecimento. E é isso que a gente fala para os alunos, sempre. Eu falo, olha, você entendeu isso? Então parabéns, agora você tem o conhecimento, agora você sabe como é. Você viu, você entendeu como é que funciona, você sabe o que tem que fazer. Agora, para você aprender de fato, você tem que desenvolver a habilidade. Como se desenvolve habilidades? Repetindo, com repetições, tá? Então existe a teoria aí das 10 mil horas. Se você não conhece, procura sobre isso. Que é que todo mundo pode se tornar excelente numa coisa se ele treinar por 10 mil horas. Procura sobre essa teoria aí para você conhecer mais, né? Mas o Suzuki falava que habilidade é igual ao conhecimento vezes 10 mil repetições. Então você pega o que você aprendeu e repete 10 mil vezes aquilo. Quando você fizer 10 mil vezes, você adquiriu a habilidade. Então esse é o conceito de habilidade e conhecimento. Não é porque você sabe, ah, tá bom, eu já sei. Mas você adquiriu a habilidade de fazer aquilo? E tocar um instrumento é adquirir habilidades, tá bom? Você ter as habilidades para fazer, ter as técnicas. Então você conhece aquela técnica, repete, treina, pratica. E aí então você desenvolve a habilidade, tá bom? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se faz sentido para você, compartilha, deixe seu like, seu comentário aqui. E manda mensagem para a gente, se você quiser, nas nossas redes sociais. Centro Suzuki Indaiatuba. Muito obrigado e até mais! Obrigado. Obrigado. Obrigado.